Olá, bom dia! Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Ótima manhã de segunda-feira para você, você que está nos acompanhando nesta segundona aí na sua casa, você que está no trabalho, está no seu carro pelas ruas da cidade, que acompanha a gente em Brasília de Minas e nos 11 municípios que a Rádio Clube FM tem cobertura, também no Brasil e no mundo pelo site clube93fm.com.br. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, são sempre milhares e milhares de ouvintes que nos acompanham aqui na Clube FM 93.9 e no programa Sala de Entrevista não é diferente. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante sério, interessante e merece uma atenção especial da sociedade. Vamos falar sobre dengue, zika e chikungunya. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube, Frederico Matos, que é coordenador de Vigilância em Saúde, e também Maria Lúcia Freire, coordenadora de Vigilância Ambiental e Zoonoses. Bom dia, Frederico! Seja bem-vindo ao nosso programa, já esteve aqui em outra oportunidade falando também desse assunto. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Fernando! É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Maria Lúcia! Prazer te receber pela primeira vez aqui nos estúdios da Rádio Clube para tratar de um assunto bastante importante para a sociedade, né? Bom dia, Fernando! Bom dia, Samanta! Prazer estar com vocês. Muito bem, então nós vamos começar esse programa especial de hoje falando sobre a proliferação do mosquito, a infestação da dengue na cidade e como combater essa praga, né? Frederico, como que está a taxa de infestação do mosquito a Aedes aegypti esse ano aqui em Brasília de Minas? Fernando, o último levantamento que foi feito, nosso índice está alto, né? Está em um risco de alerta. Estamos com 3,9, né? E o aceitável até 0,9. Então, esse índice está muito alto. E é um índice que alto em Brasília e Minas e que a gente tem visto em Minas Gerais. Muitas cidades estão com o mesmo problema, né? Exatamente. Isso não é um problema de Brasília de mesa, é um problema nacional. Só em Minas Gerais, o aumento de casos de dengue de 2018 para 2019 foram de 734%. Maria Lúcia, e como que ocorre a proliferação desse mosquitinho tão perigoso e de que forma e qual é o principal motivo dessa proliferação? Ocorre de várias formas. O principal motivo, eu acredito, que é o descuidar em relação ao controle dos vetores. A sociedade precisa ter esse cuidado, né? Sociedade e poder público juntos aí para combater esse mosquito, né? A população e todos juntos. Devemos estar prevenindo e controlando os seus vetores. Maria Lúcia, quais têm sido os trabalhos, as ações desenvolvidas aí, tanto pela Secretaria de Vigilância, né? Em Saúde Ambiental e Zoonoses. Como que vocês têm trabalhado isso aqui em Brasília e de Minas para combater esse mal? Bom, o Centro de Zoonoses é formado de uma equipe de agentes de endemias, no qual é trabalhado 11 localidades urbanas e 6 localidades rurais, povoados. A primeira forma trabalha visando a destruição, ou seja, a eliminação dos criadores. Segundo, o controle biológico. O que é o controle biológico? Existem alguns locais onde há uma quantidade maior de água, reservatório de água. Aí, a gente orienta para que usa os peixinhos. Os peixinhos é um aliado muito preciso no combate a essas larvas. Deixamos para o último caso o tratamento químico. Que o tratamento químico é usado às inseticidas. Lembrando também que temos as larvicidas, que também é considerado um tratamento químico. Então, são três etapas desse tratamento. O primeiro tratamento, que é a destruição dos criadores. Muito simples, né? É a pessoa não deixar água acumulada. Destruir tudo quanto é tipo de água acumulada, de sujeira que tem no quintal. Esse é o primeiro trabalho, né? Esse é o primeiro e o mais importante. Esse é o mais importante, Maria Lúcia? Como já disse, as larvas, elas estão sendo resistentes às larvicidas. Isso aí já é sabido. E os inseticidas, eles também podem causar danos ao meio ambiente, à nossa saúde. E depois você falou que vem o tratamento biológico. Que é a utilização de peixinhos. Se uma pessoa tem um tanque que não pode destruir aquele tanque, o ideal é colocar peixes nesse tanque, peixinhos, para destruir a larva do mosquito? Exatamente. É o mais indicado. E depois, um tratamento que não é o mais indicado, que é o uso dos inseticidas, as larvicidas, mas o município precisa se recorrer a ele, né? Sim, e precisa ser usado com consciência. E é esse tratamento, Frederico, que nesse momento o município está usando para poder combater esse mal? Sim, nesse momento a gente está usando esse recurso, né? A gente não queria estar usando esse recurso, que é esse inseticida. Mas foi necessário, dado o número de casos dessas últimas três semanas. Então, a taxa aumentou bastante. Então, em alguns locais, em alguns bairros, tem o maior número de casos de dengue. E nesses locais a gente está fazendo um bloqueio, um bloqueio químico, que é o mesmo princípio ativo do fumacê. Mas é bem centralizado, é localizado naquela área onde está tendo o maior número de casos confirmados de dengue. Então, o fumacê ainda não está atuando em Brasília de Minas. Teve um vereador que pediu a utilização do fumacê aqui em Brasília de Minas. Numa reportagem que a gente fez lá na Câmara e a gente mandou uma mensagem para o prefeito J. Ellison, para ele nos mandar uma informação sobre o assunto. Ele falou que já teria começado. Mas, na verdade, não é o fumacê aquele carro, né? Não é o fumacê. O fumacê é um carro, né? Que usa o princípio ativo que é utilizado nessas bombas motorizadas, é o mesmo. Mas o fumacê é a abrangência bem maior. É todo o município que é feito o trabalho. Nesse trabalho da bomba costal é localizado, nas regiões. E o fumacê, ele não teve início ainda. Mas, até então, a gente não tinha essas incidências, esses números, né? O que é importante frisar é isso. Fumacê é o último recurso que a gente tem que utilizar. Se a gente puder evitar, ao máximo a gente precisa evitar. Tem uma perspectiva de usar esse fumacê aqui em Brasília de Minas ou uma necessidade disso? Sim, sim. Nós chegamos a um nível crítico, né? A gente já está com em torno de 300 casos. Fora os que não estão notificados, que a gente não tem conhecimento ainda. Por isso a importância da notificação. Essa notificação, ela gera um dado pra gente, bem como a sorologia. Eles são instrumentos utilizados até pra gente solicitar o fumacê. Se a pessoa, às vezes, adoece, tem um sintoma de dengue, não procura a unidade de saúde, não procura o hospital, a gente não tem essa informação. Se a gente não tem essa informação, fica difícil da gente comprovar pro Estado a necessidade desse fumacê. Então, hoje a gente tem esses números e a gente já solicitou esse fumacê, mas a questão agora é o Estado. A questão é de prioridade. O município aqui próximo da gente, o Luiz Lange, está com um caso muito alto, 900%, inclusive casos com complicação. E já solicitou o fumacê há quatro semanas e ainda não foi atendido. Então, são muitos casos no Brasil. Então, o Estado está dando preferência pra algumas cidades onde tem maior gravidade, pessoas com maior gravidade. Pelo que a Maria Lúcia falou aqui, que o mais importante é o combate aos criadouros, né? A gente entende, então, que tem uma importância das ações do poder público, seja municipal, estadual ou federal, no combate à dengue. Mas esse é um tipo de trabalho, é um tipo de ação que a sociedade é fundamental, tem uma fundamental importância nele, né, Frederico? A sociedade é vital, é essencial, porque sem a sociedade nos ajudar, a gente não consegue ter perna pra isso, entendeu? Só o poder público não consegue atuar desse jeito. Hoje a gente tem em torno de 17 agentes de endemia pra uma área enorme. Em torno de 18 mil imóveis, mais ou menos. Então, fica inviável da gente fazer um trabalho, apenas o poder público fazer um trabalho de remoção de possíveis criadouros. Então, a sociedade já tem que abraçar essa causa e ser corresponsável, parceiro com a gente, no combate a esse mosquito. E o principal meio, frisando aqui, o principal meio de prevenção disso aí é a destruição de possíveis criadouros. E pra chamar a responsabilidade da sociedade também nesse trabalho, o poder público, o poder executivo apresentou um projeto na Câmara Municipal na segunda-feira passada, né, na reunião passada. Esse projeto deve tramitar por lá, é um projeto interessante e ele deve se tornar lei. Qual a importância desse projeto, do município ter uma lei que resguarde o município em algumas ações que sejam necessárias pra cobrar de algum cidadão, pra cobrar de algum morador, a responsabilidade desse morador também com relação ao combate à dengue? É justamente o que você está falando, Fernando. Esse projeto é um projeto municipal de programa de combate à dengue, né? Todos somos responsáveis por isso, mas algumas pessoas, elas simplesmente não se importam com isso. E esse projeto, ele vem nesse sentido, de responsabilizar a todos, né, tirar a responsabilidade do poder público, não. Ao contrário, é todos juntos no combate ao vetor do mosquito. Se for só o poder público, nisso aí a gente não dá conta. Então, todo mundo tem que abraçar a causa. Então, existem muitos imóveis, lotes, né, precisamente, que estão sem cuidado. Claro, os proprietários não cuidam dele. Então, deixam à mercê do poder público. Como se o poder público tivesse essa obrigação de adentrar esse lote e limpar. E não é bem assim. A gente tem a cópia desse projeto aqui. Na entrevista que a gente fez com o prefeito Jaelson, na nota que ele encaminhou pra gente sobre aquela reportagem que a gente já citou lá da Câmara, em que o vereador Álvaro de Leles, que estava substituindo a vereadora Cida por um período, cobrava a limpeza dos lotes vagos, cobrava também a responsabilidade do município com relação à limpeza das ruas, o prefeito até falou que em uma conversa com vereadores, que alguns vereadores sugeriram pra ele, inclusive, aumentar a multa pros donos de lotes vagos que não se adequassem, né. E tem nesse projeto, que a gente está aqui nas mãos, para as infrações leves, um valor de R$300,00, que o proprietário de lote vagos poderá ser multado, para as infrações médias, R$500,00, e para aquelas infrações mais graves, são R$700,00. Aí está no projeto, é questão de reincidência, que a pessoa vai tendo um grau de gravidade maior, de acordo com o não cumprimento das notificações dadas para o município. Você acha, Frederico, que com essas ações, inclusive com multas, que as pessoas podem, e também com a orientação, né, que o projeto ele traz esse caráter também de punir, de multar, mas também de orientar, né, a sociedade pode assumir, principalmente esses donos de lotes vagos, assumir de fato a responsabilidade, cuidar desses lotes, que é um cuidado com todos, não só com aquela pessoa? Esse é o objetivo principal, é justamente chamar a atenção deles para nos ajudar. Caso isso não seja possível, a gente tem que intervir de alguma maneira. E a maneira que a gente encontra de estar buscando isso aí, é através das cobranças de multa, porque essa multa vai ser convertida em trabalho para a Dengue, especificamente para a Dengue. Então a gente espera que a pessoa tenha uma adesão a isso aí, e não precise recorrer a esse tipo de coisa. Porque a Dengue, na verdade, é um cuidado nosso, né, com a nossa família. Então a gente espera que esse projeto seja aprovado, e se torne aí um projeto eficiente. Pelo que a gente está vendo aqui, o município vai, de fato, né, cobrar a responsabilidade do cidadão com relação a essas... A não obediência com relação aos cuidados, né, limpeza de lotes para combater a Dengue. Exato. Todos os anos a gente sabe que é um problema que existe, né, Frederico e também Maria Lúcia. É um problema que ele é recorrente no município, e todos os anos acontece essa infestação de Dengue na cidade, como acontece também em outros municípios. Você acha que os responsáveis pelo combate, seja sociedade, seja poder público, demora um pouco mais ter esse tipo de ação, de cuidar, uma vez que o problema vai acontecer? Possivelmente, Fernando, assim, fica... porque é uma coisa que acontece anualmente, né, é uma situação anual. Todo ano a gente tem esse mesmo problema. O poder público tem feito a parte dele, a gente tem antecipado os mutirões, esse já é o segundo, né, a gente iniciou os trabalhos em dezembro, teve dezembro, janeiro, já é a segunda etapa, vão ser durante aí quatro finais de semana, esse mutirão. Então o poder público tem feito a parte, mas hoje 80% estimativa, assim, que a gente tem, dos focos, eles estão no domicílio. Então a gente precisa da colaboração dos proprietários, dos imóveis, dos locatários, dos donos das casas, para ajudar a gente nisso aí. Como eu disse, a equipe nossa é bastante reduzida, são 17 agentes, só 17 para o município todo. Então a gente precisa da participação da população nisso aí. Então isso é importantíssimo. Maria Lúcia, e quais são os principais focos? Onde estão os principais focos do mosquito Aedes aegypti? E que a população precisa ter esse cuidado, o poder público também precisa olhar para esses focos? Os focos, basicamente, são em vários lugares. Como o Fred já disse, dentro das residências, fora. Por isso que a gente pede, encarecidamente, para que a população, ela usa sempre a educação continuada e permanente. Mas, especialmente, eu gostaria de dizer aos donos de borracharias, aos donos de carros em usos ou outros afins, que faça a cobertura 100% desses objetos, porque está acontecendo um grande índice de infestação nesses locais. Visto é que existem alguns pontos, que chamamos de pontos estratégicos, que é feito o tratamento de 15 em 15 dias. E sempre, ao fazer esse tratamento, há presença de focos. Esse projeto que foi apresentado na Câmara, o artigo primeiro do projeto é o seguinte, fica instituído o Programa Municipal de Combate e Prevenção a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. Ele trata, inclusive, dessa questão das pessoas que trabalham com oficinas, com carros para desmanche, carros abandonados, que esses carros precisam de uma cobertura. Esses veículos em desuso, eles são realmente muito, acumulam muita água e têm tido muita recorrência de mosquito nesses locais? Sim, sim, é o que eu já disse. De 15 em 15 dias, faz o tratamento. Enquanto que os agentes nos pedem domicílios, eles fazem uma visita aproximadamente a cada dois meses. E o maior indicativo estão sendo esses locais. E o ideal seria o que esse projeto vai cobrar? A cobertura total, como você já falou, de onde ficam esses veículos, né? Acredito que sim. Medidas cabíveis devem ser tomadas urgentemente. Frederico, a gente viu aqui em Brasília de Minas, o Rio Paracatu, por exemplo, estava com o mato muito alto, a prefeitura já fez o trabalho de carvina, né? Praticamente nele todo, mas até recentemente estava o mato muito alto. E nos lotes vagos também, o mato muito alto. De repente, o dono de lote vago, ele pode imaginar que o mato alto não seja um local de proliferação do mosquito. É, de repente, naquele local não tenha muitos recipientes que possam acumular água. Mas esse mato alto também pode haver aí uma proliferação do mosquito nessas regiões? O mato em si não, mas assim, ele dificulta, ele mantém aquele solo mais úmido, né? Então pode haver ali, por um período, mais período chuvoso, se tiver alguma árvore, alguma coisa, fica muito tempo aquele local com água. A água fica empoçada ali. Então esse mato contribui, né? Mas não é o mato em si que faça com que seja um foco. Mas não é só em recipiente plástico ou latinhas que ele vai, é onde tiver água acumulada. Onde qualquer coisa que tiver água acumulada. Pode ser, por exemplo, em uma madeira, uma folha que conseguiu segurar a água por mais tempo. Qualquer local onde possa acondicionar essa água já é um possível foco. E como são feitas as notificações da Dengue? Para vocês terem uma noção de número da Dengue no município. As notificações, elas são feitas nos locais onde a pessoa é atendida. Ou seja, nas unidades de saúde, são os PSFs, e no pronto-socorro. Então a pessoa, quando ela procura essas unidades, prontamente o médico, ao atender e suspeitar da doença, já faz a notificação. E junto com essa notificação é feita também a solicitação da sorologia. Que é o que precisa ser feito. O que muitas vezes não acontece. Foram atendidas em torno de 300 pessoas no município. E pouco mais de 60 pessoas fizeram a sorologia. Até no início do mês passado, apenas 14 pessoas tinham feito a sorologia. Então a gente não tinha confirmação. A gente tinha os casos suspeitos de Dengue, mas não tinha a confirmação do vírus circulante. Então desses casos, hoje, hoje tem 63 exames realizados. 63 pessoas. 32 pessoas são positivas e as outras 31 negativos para Dengue. Ou seja, não era Dengue. Entendeu? Então a importância de fazer a sorologia é para a gente ter o diagnóstico firmado. No ano passado, não, como você estava falando comigo na pré-entrevista, que no ano passado não houve confirmação. No ano passado, 11 pessoas suspeitaram de Dengue e 4 pessoas fizeram sorologia. E das 4, nenhuma deu positiva. Então a gente afirma aqui que não houve caso de Dengue no ano passado, porque não tem a confirmação sorológica, apenas sintomática. Então a atenção, nesse ano, tem que ser maior e a população tem que se cuidar mais, né? Sempre, Fernando. Sempre se cuidar. Além da notificação, é importante fazer a sorologia, porque esse também é um indicador, como eu havia dito antes, para a gente solicitar os trabalhos, né? O fumacê, no caso. Então, sem essa comprovação de que tem vírus circulante, fica difícil da gente solicitar esses trabalhos, esses produtos químicos para a gente fazer o tratamento. Maria Lúcia, a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre os mutirões, né? Que eles já vêm acontecendo. E como que a sociedade pode contribuir, pode ajudar o poder público nesse combate, e nesses momentos que acontecem essas ações, né? A ajuda da sociedade nessas ações também é de fundamental importância? Sim, muito. A gente vai falar sobre os mutirões que vêm acontecendo no município de Brasília e de Minas. Estamos aqui hoje com Frederico Matos, coordenador de Vigilância em Saúde, e Maria Lúcia Freire, coordenadora de Vigilância Ambiental e Zoonoses. Nós estamos falando sobre a infestação de dengue no município de Brasília e de Minas, essa proliferação do mosquito Aedes aegypti, e como combater esse mosquitinho que é tão perigoso. Estamos falando aí então hoje sobre dengue, zika e chikungunha. Daqui a pouquinho, o Sala de Entrevista continua. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista Apresentação Fernando Almeida A gente continua com o programa Sala de Entrevista, hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube FM, Frederico Matos, coordenador de Vigilância em Saúde, e Maria Lúcia Freire, coordenadora de Vigilância Ambiental e Zoonoses aqui do município de Brasília e de Minas. Maria Lúcia, quais são as ações mais incisivas que estão acontecendo por parte do poder público nesse momento para o combate ao mosquito Aedes aegypti? Os mutirões. Já aconteceu o primeiro dia 6 e eles acontecem por etapas. Os seguintes serão dia 3, 27, 14 e 5 de maio. Esses mutirões são importantes, mas não necessário. É preciso que a população não acumule lixos. E esses lixos, que eles sejam ensacados e colocados nas suas calçadas no momento certo da coleta de lixo. A limpeza urbana, ela tem muito ajudado na questão do lixo, mas ainda existem alguns maus hábitos. E é preciso que todos executem os bons hábitos, cuidando de forma correta do seu lixo. O lixo urbano, ele pode também acumular nas ruas, por exemplo, se a pessoa coloca, acumular água, fica ali, de repente, espalha, não consegue, o carro de coleta não consegue pegar e fica alguma garrafinha, alguma tampinha e vai acumular água ali, vai... Sim, é um fator muito importante para a proliferação do mosquito, porque ele tem, desde a tampinha da garrafa, a casca de ovo e outros e mais outros. E veja só, às vezes, passa dez dias sem a limpeza urbana pegar aquele lixo acumulado. O que que acontece? O mosquito, desde zero dia até o décimo dia, ele está fechando o seu ciclo reprodutivo. E aí é o que, o mal que está acontecendo. Porque nem sempre, dentro desse percurso, a coleta seletiva dá tempo de passar para recolher esse lixo. Mas se todos ensacassem o seu lixo e colocassem nas suas calçadas, no dia certo, isso seria um problema já resolvido. Então, o tempo que você falou aí é de dez dias para a larva se transformar em um mosquito e pode transmitir a doença, né? Aproximadamente, sim. Uma caixa d'água que está ali com a tampa aberta, a pessoa não deu muita atenção, o tempo passa e rapidamente já pode ter um mosquito da dengue ali naquele local. Exatamente, Fernando. Peraí no gancho do que o Luiz falou, o ciclo é de dez dias, né? em condições favoráveis para ele, de sete a dez dias. E a importância de quebrar esse ciclo está aí, né? Se a gente tirar pelo menos aí uns minutos na semana, não estou falando todo dia, alguns vinte minutos, que seja numa semana, aí a gente já quebra esse ciclo. Ou seja, o mosquito já não vai nascer. O ovo não vai virar mosquito. Frederico, não é todo mosquito Aedes aegypti que está infectado. Como que é essa questão? Que às vezes também tem as pessoas que ficam numa preocupação doida já, que foi picada por um mosquito Aedes aegypti, já conhece o mosquitinho, né? Muita gente conhece. E já em doida se preocupa bastante, ah, não vou fazer exames, que eu já devo estar com dengue. Também não é assim, né? Não, não, não é para tanto também não. É muito raro acontecer, mas acontece. Se um mosquito nascer infectado, é muito raro mesmo. Então, para um mosquito estar infectado, ele tem que picar alguém que já está infectado. Assim ele transmite. Porque pode acontecer, ou seja, a maioria das vezes acontece, o mosquito não está infectado, então se ele te picar, não vai ter problema algum. Você não vai contrair a doença. Então, por isso que tem que ter bastante esse cuidado, né? Porque se tem muita gente com dengue na cidade, há chance dessa doença espalhar mais, tendo muito mosquito também, né? Exatamente. Você viu como é que uma coisa está enlaçada à outra? Então, a importância de fazer os exames para a gente confirmar a existência do vírus no município. Então, existem muitos casos com sintomas parecidos, né? Que são os sintomas da dengue. Já foi falado aqui. Febre, dor de cabeça, mal-estar, manchas pelo corpo. E não procura o centro de saúde para notificar e fazer a astrologia. A gente não sabe se existe esse vírus circulante aqui. Então, a importância de fazer a notificação, fazer a astrologia, está aí também, Fernando. O que vocês já têm certeza, vocês, agentes de vigilância em saúde, já têm certeza que em Brasília e de Minas existe o vírus circulante nesse ano? Existe. Maria Lúcia quer fazer uma colocação sobre essa questão, hein, Maria Lúcia? Em relação aos bloqueios, porque muitos questionam o que não fez na minha casa. Exatamente isso aí que o Fred disse. A gente segue prioridades. A notificação já nos norteia onde tem pessoas infectadas. Aí a gente procura seguir aquele itinerário. Trabalha ali um raio de 300 metros, aproximadamente, visando onde tem essa pessoa infectada, essa pessoa que foi acometida pelo vírus. Mesmo para poder evitar que o mosquito pique pessoas ali próximo. porque o mosquito, ele tem um voo de aproximadamente 300 metros. E por aí a gente vai seguindo essas notificações. Pegando um gancho aí, um mosquito, ele faz um raio de 300 metros. Ou seja, uma casa é capaz de contaminar tudo em um quarteirão. Se eu pegar essa análise aí. Ô, Frederico, você falou no bloco anterior que o município ainda não conseguiu trazer o carro fumacê porque o governo federal, ou estadual, governo estadual, governo de Minas Gerais, vai dando prioridades. Então, aquelas cidades que têm um índice de infestação maior que o governo dá essa prioridade. A identificação dos casos, o diagnóstico, essa notificação, ela acaba sendo importante para que as ações do ano seguinte sejam mais rápidas que o próprio governo do estado. Que ele tenha números e coloque a cidade em um grau de prioridade mais interessante? Não, com certeza, Fernando. A gente trabalha com um plano de contingência. Anualmente é feito esse plano de contingência no final do ano. Então, a gente trabalha essas ações e já faz um planejamento para o ano subsequente baseado nos dados que a gente tem. Então, nessa série histórica. Então, pegando essa série histórica também a gente já faz mais ou menos um levantamento do que a gente precisa atuar, onde a gente precisa atuar no ano seguinte. E como que funciona aí para essa identificação a questão de poder público e sociedade? qual deve ser a ação de cada um, a iniciativa de cada um para fazer essa identificação de forma correta, de forma precisa, para que a cidade não passe por um surto de dengue e que esse surto de dengue não fique registrado em números exatos? Bem, olha, é o que já foi dito, né? A gente precisa atuar. Então, atuar desde o domicílio, também os poderes públicos têm que fazer a parte deles. Todo mundo tem que evitar, tem que trabalhar em cima da prevenção. A melhor maneira da gente combater isso é trabalhar em cima da prevenção. Maria Lúcia, e essa prevenção, ela ocorre bem antecipadamente, né? Que agora a gente está falando aí de um caso de... Já pode ser considerado um surto em Brasília de Minas? Sim, pode sim, considerado um surto em Brasília de Minas. Os números já mostram que existe um surto? Os números atuais, sim. Até três semanas atrás, a gente não tinha esses números. Então, a gente não podia fazer a solicitação, inclusive, do Fumacê. Hoje, a gente já tem esses dados. Então, já foi solicitado justamente por conta disso. A gente está em surto. A gente está em surto. A gente está em surto. Por causa desse surto mesmo. Maria Lúcia, e o trabalho, ele deve acontecer antecipadamente, né? A sociedade deve se preocupar, cobrar de responsáveis, que sejam poder público, ou vizinhos, ou o próprio cidadão, se cobrar também, né? A responsabilidade. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade de uma forma mais antecipada para que não chegue a esse surto, como chegou aqui em Brasília de Minas? Sim, Fernando. Todos contra a dengue. Faça sol, faça chuva. Porque o mosquito, ele está presente. O mosquito, não. Eu digo, os ovos, eles estão presentes durante todo o ano. Basta um pouquinho de água para ele proliferar. Então, os cuidados têm que ser durante 365 dias. Olha, gente, quem quiser fazer alguma pergunta para o Frederico Matos ou para a Maria Lúcia Freire, pode mandar a pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Pode fazer aí a pergunta que você quiser sobre dengue, chikungunya e zika vírus. Frederico, aqui em Minas Gerais existem casos de óbitos, por causa da dengue? Sim, atualmente a gente tem com 9 casos de óbitos já confirmados que foram dengue e 29 em investigação ainda. Mas aqui na nossa região ainda nenhum. Em Brasília de Minas? Não, não. Em Brasília de Minas tem um caso de óbito. E o que tem sido mais recorrente na cidade? Dengue, zika ou chikungunya? E qual dessas seria a pior doença? Então, Fernando, não tem pior, né? Todas elas têm as suas consequências. A zika, por exemplo, ela dá consequência para o feto, no caso da pessoa gestante. Que é algo muito sério. Muitíssimo sério. Então, a gente tem um cuidado especial para isso aí. Tem exames específicos para a gente estar identificando isso também, que deve ser feito o quanto antes. Suspeitou, gestante, suspeitou, está assim, com alguma doença viral, procure o posto de saúde para tentar fazer um diagnóstico. Mas a zika não mata a pessoa infectada? Não tem esse risco? Existe a possibilidade de complicação, sim. A síndrome de Gramba é uma delas. Pode acontecer. Mas, pelo fato da dengue ter uma maior incidência, um maior número, então a possibilidade de complicação da dengue é bem maior. Então, a gente fala que a dengue é um pouco mais grave por conta disso. Chikungunya. Fala muito em chikungunya, mas a gente não vê muitos relatos de chikungunya. Existe? Em Brasília de Minas já teve algum caso? Ainda confirmado, a gente não tem nenhum caso de chikungunya. A gente tem casos suspeitos, mas ainda não foi confirmado porque não tem o exame. Não foi feito o exame. Como que poderia diferenciar essas doenças? A dengue, a zika ou a chikungunya? Ou tem sintomas muito parecidos também? Todos têm sintomas semelhantes, né? A diferença, basicamente, no caso da chikungunya, são as dores. Elas são muito mais intensas do que na dengue. As dores articulares, dão artrite. Então, a pessoa pode ficar com sintomas da chikungunya por até dois anos, né? Uma vez contraída da chikungunya, ela pode ficar dois anos com os problemas. Então, tem dificuldade, inclusive, de trabalhar. Ela não consegue fazer isso. E a dengue? A dengue já é um período mais curto, né? A dengue dura em torno de sete a oito dias, né? Se não complicar, né? Porque pode complicar também. Em caso de não complicação, de sete a oito dias, a pessoa já melhora. Lembrando que o vetor é sempre o mesmo. O vetor é sempre o mesmo, só os ríos são diferentes. É o mesmo Aés egípcio, que é o mesmo vetor. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, é um vetor só. A gente já falou aí, os sintomas da dengue, eles, você falou de dores, articulares. Nas articulações da chikungunya duram um pouco mais, né? É muito mais intenso, né? É gulipartrite e dói muito mais, assim, do que se comparar com a dengue. E da dengue, quem já teve, fala que dói muito também essas articulações, mas essa dor passa mais rápido? Sim, da dengue muito mais rápido, né? Que é um vírus diferente. Qual seria o tratamento para esse tipo de doença? Uma vez a pessoa com dengue e ela foi atendida por uma unidade de saúde, qual o caminho, qual o procedimento que o médico toma para tratar? Primeiramente, não existe um medicamento específico para dengue, né? Então, como é um vírus, tratamento mais sintomatológico. Hidratação é a principal, a principal coisa que a gente tem que fazer é a hidratação do paciente. Tem que hidratar o paciente e tratar os sintomas, né? No caso de febre, remédio para febre, antitérmio, no caso de dor, remédio para dor. E acompanhar o paciente, os exames, para ver se o paciente evoluiu ou não para complicação, porque existe a possibilidade dessa dengue evoluir para complicação. Maria Lúcia, dengue, zika e chikungunya são doenças que todos os anos a gente vê falar, nesse período é mais, né? Sim, período sazonal. Chegou no período de março para abril. Ou seja, de dezembro, na verdade, nesse período sazonal, esse período de chuva, período de verão, a incidência é muito maior. Só chover, esses locais, né? Chover, chuva, calor. No período a gente ouve falar muito mais. Agora, quem nunca teve dengue, quem nunca teve zika ou chikungunya, de repente, fica imaginando que isso é até uma lenda, né? Que não é um problema sério que não ocorre. Agora, quem já teve, de fato, dengue, sabe que os sintomas são muito ruins, né? Então, por isso, deve ter cuidado e a pessoa, quanto mais ela tem informação sobre o assunto, conversar com pessoas que já tiveram, buscar informações na imprensa para saber sobre o assunto, é importante para ela se voltar para esse cuidado que deve ter, né, Maria Lúcia? Sim, a informação, a decisão e a tomada de ações. Quando a pessoa acomete a dengue, ela não tem uma história pregressa. De repente, de um nada, ela apresenta esses sintomas aí já citados. Aí, o mais importante é hidratar, 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 procurar o médico. Muitas vezes, as pessoas podem ter dengue e nem souberam que tiveram dengue? Nem souberam que tiveram. Às vezes, o vírus passa, você levantou a língua, aquele mal-estar, foi uma dengue e ele nem percebeu. Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho, o Frederico vai falar para a gente sobre os tipos de dengue, e quantas vezes que uma pessoa pode pegar dengue e a questão também da dengue hemorrágica, que acaba sendo a mais perigosa. Se você quiser fazer alguma pergunta para os nossos entrevistados de hoje, pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Só você mandar a sua pergunta aqui sobre esse assunto, que é bastante interessante, merece uma atenção muito especial da sociedade. Os nossos entrevistados, de uma forma muito clara, estão passando aqui as informações sobre os cuidados e que todos nós podemos ter. Não existe, na verdade, um responsável específico para o cuidado com a dengue. Todos nós somos responsáveis por esses cuidados. Então, se você quiser fazer a sua pergunta, pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. O Sala de Entrevista volta já já. Sala de Entrevista Apresentação Fernando Almeida Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Os entrevistados de hoje são Frederico Matos e também a Maria Lúcia Freire. Sala de Entrevista Apresentação Fernando Almeida Nós estamos já nesse último bloco do programa Sala de Entrevista. Vamos ter já já as perguntas dos ouvintes. Antes, eu vou perguntar para o Frederico aqui até quantas vezes que uma pessoa pode pegar dengue e quais as complicações de cada vez em que uma pessoa pega dengue, Frederico? Bom, Fernando, hoje são quatro tipos, quatro subtipos de dengue. Uma pessoa, teoricamente, pode pegar dengue até quatro vezes. e cada vez que ela contrai existe a possibilidade, ou seja, aumenta a possibilidade de se complicar, de evoluir para uma forma mais grave. Agora, pegou o dengue quatro vezes e não pega mais? É como se fosse uma vacina? Exatamente. Ela fica imunizada. Vai ficar imunizada para o resto da vida? Sim. Tem um vírus circulante, são vírus 1, 2, 3 e 4. São esses quatro subtipos. A pessoa pegou e pode acontecer também se ela está em um determinado local. Pegou o tipo 2 e ela viajou para outra cidade que tem o vírus 2 circulando lá, ela não vai pegar essa doença. Bacana. Nós vamos agora para as perguntas dos ouvintes. Tem muitas perguntas chegando aqui nesta manhã de segunda-feira. É um assunto que gera muito o interesse das pessoas, porque em Brasília e de Minas, com esse alto índice de infestação, muitas pessoas conhecem pessoas que, parentes ou amigos que tiveram dengue que estão com problema no momento. Então, o programa está tendo, na verdade, uma audiência muito boa nesta manhã. Olá, bom dia, gostaria de fazer uma pergunta. Moro aqui no centro da cidade, tenho uma filha de um ano e quatro meses e desde quando fiquei grávida, pedi para o vizinho para limpar o quintal no qual há muito mato e ele não limpou. Já pedi e ele não fez nada. O que devo fazer? Além do mato, há muitas coisas velhas. A minha casa está rodeada de árvores e entulhos por vizinhos. A pessoa não se identificou. Maria Lúcia, o que essa pessoa deve fazer? No momento, pode estar ligando no 3231 1454 que nós vamos estar notificando essa pessoa. Vai ter uma notificação do município e aí, depois, o que a pessoa após essa notificação? A gente costuma dar um prazo para limpar. Caso persistir, a gente toma as devidas ações. Mediante o jurídico vai, e mediante também esse projeto de lei que está tramitando, vai dar um suporte legal para a gente. Qual a expectativa desse projeto de lei ser aprovado? Ele, pelo conteúdo desse projeto, é um projeto que não deve ter restrição lá na Câmara. Ele deve tramitar de uma forma tranquila e ser aprovado. Até mesmo pela sinalização em que os próprios vereadores já dão ali naquela casa de que as pessoas que têm lotes vagos e não estão cumprindo com as suas responsabilidades devem, sim, ser cobradas. Devem, inclusive, se chegar a esse caso, serem punidas por causa disso. Qual a importância desse projeto já se tornar a lei o mais rápido possível para vocês terem essa ferramenta também para ser utilizada nessa guerra? Na verdade, é uma guerra contra a DEM. Exatamente, Fernando, isso é uma guerra e a gente não conta, infelizmente, com a colaboração de todo mundo, que é o caso dessa pessoa que fez essa pergunta. E esse projeto, eu realmente torço para que dê certo, para que a gente possa sanar situações como essa, sem ter essas complicações judiciais. então já tem um projeto e acho que viabiliza tudo mais, fica tudo mais fácil da gente resolver. É um projeto, a gente repete aqui, é um projeto que a gente falou no início do programa, um projeto do prefeito municipal, que foi apresentado na Câmara na reunião passada, vai correr pelos trâmites legais lá da casa, até chegar à aprovação e se tornar na lei municipal de combate a DEM. Combate a DEM. Olha, e com relação ao que a ouvinte falou, eu vou falar que nós falamos das multas que estão aqui previstas nesse projeto de lei, vou falar sobre as infrações, que elas vão de leves até graves, né? As infrações que estão aqui descritas nesse projeto, a infração leve, as leves, é quando mesmo constatada a desobediência ou não observância às exposições da presente lei, o infrator não der cumprimento às determinações do alto de infração, sem que tenha sido detectada a existência de focos de vetores. Então, no primeiro momento, a pessoa vai ser notificada, mas não tenha localizado focos de vetores nesse local. É uma infração leve, né? A infração média é quando mesmo constatada a desobediência ou não observância às exposições da presente lei, o infrator não der cumprimento às determinações do alto de infração e tenha sido detectada a existência de um a três focos de vetores. E as infrações graves, quando mesmo constatada a desobediência ou não observância às disposições da presente lei, o infrator não der cumprimento às determinações do alto de infração e que tenha sido detectada no local, no caso, a existência de quatro ou mais focos de vetores. Como que são esses focos? Como que vocês do poder público podem identificar os focos para saber que um lote vago, por exemplo, tem um foco, dois, três ou quatro focos de vetores da DENG? os agentes de endemias fazem as visitas e eles localizam esses focos. Só que devido a esse acúmulo de mato, fica difícil eles estarem adentrando para estar fazendo essa visita. é uma coisa para fazer a diferenciação que é o criadouro. O criadouro, na verdade, é qualquer recipiente que pode colecionar água, pode armazenar água. O foco, não, o foco já tem a larva lá dentro desse criadouro. Então, quando a gente fala foco, é porque já tem a larva nesse criadouro. Então, para ficar claro, e aí o infrator pode distinguir se ele vai enquadrar na grave, média ou leve, se tem, por exemplo, quatro pneus dentro de um lote vago, todos com focos, já com a larva ali, esses são os focos, então? Exatamente. Quatro pneus, quatro focos. Sim. E aí já enquadraria na infração grave. Exatamente, é assim que funciona. Tem mais perguntas chegando aqui no nosso programa nesta manhã de segunda-feira, vamos para mais uma pergunta do ouvinte, se você quiser fazer alguma pergunta e ainda dá tempo, pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 999133993. Oi, meu nome é Juliana do bairro Dona Joaquina e aqui na minha família já tivemos caso de dengue. Gostaria de saber se o risco de dengue hemorrágica aumenta em uma segunda infecção? Dengue hemorrágica é um termo usado, né, popularmente, mas a dengue hoje se classifica em dengue com sinais de alarme e dengue grave. Quais são esses sinais de alarme? Dores abdominais intensas, vômitos e manifestações hemorrágicas devido à baixa de plaqueta. Então, esse é um sinal de alarme, que a gente fica alerta. O paciente normalmente, nesse estado aí, já é internado. No caso, uma segunda exposição, como o organismo já tem uma memória imunológica, tende assim a evoluir para um quadro de complicação. Então, sim, se a pessoa adquire dengue uma segunda ou uma terceira vez, é possível dela evoluir para uma dengue grave. Mas, ela pode também ter, desde a primeira vez, ela evolui para uma dengue grave. Ter uma vez só e evoluir. Isso depende também da imunidade de cada um, porque tem gente que já tem esses problemas de saúde, tem gente que já tem fazer hemodiase, tem gente que já usa medicamento que já diminui a quantidade de plaquetas. Então, aqui em Brasília, de Minas esse ano, já teve algum caso da dengue mais grave? A grave, não, a grave, quando a gente fala de dengue grave, ela pode, praticamente é a que vai levar o paciente a óbito, se não for, se a gente não intervir. Mas, sim, teve cinco casos. Da dengue hemorrágica, no caso. Exatamente, com manifestações hemorrágicas, porque abaixou a plaqueta demais e começou sangramento, sangramento do nariz, no caso de mulheres, sangramento dos vaginais, existiu sim, mas não foi assim tão grave, foi para a UTI, sim, mas alguns casos não são daqui do município, como eu falei, são de municípios que a gente recebe também de toda a região. Daqui do município, desses cinco, se não me engano, foram três casos. Tem mais uma pergunta aqui, oi Fernando, bom dia, moro próximo ao posto Áli do Alto Claro, onde há um acúmulo de lixo jogado pelos moradores das mediações, inclusive, foi retirado pelo mutirão da limpeza, no sábado, e hoje pela manhã já estavam jogando novamente. Gostaria de saber se existe uma notificação para moradores também, se existe e qual procedimento? Vocês já até falaram. A gente já falou sobre isso, mas assim, está vendo o complicador que a gente tem? A gente faz um trabalho um sábado, praticamente 48 horas depois já está tudo de novo. Então, por isso a importância desse projeto, Fernando. A gente falou desse projeto aqui que ele vai regulamentar essas ações do município. Exatamente. Mas as ações de notificar, elas já existem, hoje mesmo sem ter a lei, o município já faz esse tipo de notificação? O que é complicado para a gente é identificar essa pessoa hoje. A gente tem, a gente notifica quando a gente consegue identificar quem fez isso. Qual o papel do vizinho, qual a importância da denúncia? Então, isso é uma contribuir para a gente, ele tem que nos ajudar, todo mundo tem que colaborar, contribuir para isso aí. E se o vizinho puder dessas informações, para a gente já facilitaria muito. Mais uma pessoa falando aqui, muito proveitoso o sala de entrevista de hoje, estou sempre ligada na rádio e são muito esclarecedoras as informações da entrevista de hoje. Bom dia a todos, parabéns pelo programa. A pessoa não se identificou. Eu queria fazer uma pergunta, já tem dois dias que meu filho de quatro anos está com o corpo cheio de lixas, carocinhos e muita coceira. Tem alguma chance de ser dengue? Existe a possibilidade, mas para fazer esse diagnóstico é só levando no acidente de saúde, no pronto-socorro, no pronto-socorro não. Como não é um caso grave, leva na unidade de saúde e na unidade de saúde o médico está habilitado para fazer o diagnóstico, correto? Mais uma pessoa perguntando, o que tem a ver a dor de cabeça e também a dengue? Qual a diferença? A entrevista está muito interessante, o Haroldo Jorge que está perguntando. A dor de cabeça é multicausal, multifatorial, são várias e várias causas. Só a dor de cabeça isolada dificilmente vai ser dengue. Dengue geralmente é um quadro viral, febre, cefaleia, dor no corpo, aí já tem uma sugestão de ser dengue. Cefaleia isolada, não, de qualquer maneira procurar um médico da sua unidade ali. E se está tendo esse surto, é importante que a pessoa procure também para... Há uma possibilidade pelo surto que tem no momento, né? Sim, mas igual eu falei, esse é um sintoma único, sintoma único dificilmente vai ser. Olá, bom dia a todos, em especial aos entrevistados do Sala de Entrevista de hoje, o senhor Frederico Matos e Maria Lúcia. Gostaria de cumprimentá-los e parabenizá-los pelo trabalho e conhecimento na área, que por sinal são de uma importância para nós, população. Quais as principais ações que a Prefeitura promovem no combate à prevenção à dengue? Em que caso é feito o chamado fumacê? Há outras ações emergenciais indicadas? Depois de termos dengue uma vez, podemos ser infectados novamente? Há risco de ser dengue hemorrágica? Como saber se estou desenvolvendo a forma grave da doença? Há uma pessoa, uma pessoa pode ter dengue e zika ao mesmo tempo ou dengue e chikungunya? Como é feita a distinção entre elas? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, boa semana a todos, é o Japa que pergunta, a Maria Lúcia começa respondendo, são três perguntas, hein, Maria Lúcia? Ele pergunta aí sobre as ações do município, quais têm sido as ações? São feitas ações educativas nas escolas a cada mês, além de palestras nas comunidades e também os mutirões que estão sendo realizados. Ele pergunta também como que, em que caso que é feito o uso do fumacê, né? Você já até falou sobre isso, né, Frederico? Precisa ter essa correlação de dados, né? A gente precisa ter alta incidência, número de notificações e casos confirmados. Fazendo o cruzamento dessas informações e devendo o alto índice de casos, aí a gente faz a solicitação. Por isso é importante a notificação. Sem a notificação, a gente não tem o dado. E sem a sorologia, a gente não tem o número. Se tem o vírus circulante ou não. Então, por isso é importante assinar o sintoma de dengue, procurar a unidade mais próxima e fazer a notificação e a sorologia. Há outras ações emergenciais indicadas? As ações emergenciais, no caso, o uso dos inseticidas mesmo, né? É, que é a última etapa. A gente tem que deixar claro isso aí. Fumacê é a última etapa que a gente faz. Fumacê, ele só mata o mosquito, ele não mata larva, não mata criadouro, não destrói. A ação é curta, de 30 minutos aproximadamente. Daí a importância da destruição dos criadouros. E depois de termos dengue uma vez, podemos ser infectados novamente? Há risco de ser dengue hemorrágica? Como saber se estou desenvolvendo a forma grave da doença? A pessoa vai evoluindo, né? Então, há dores abdominais, como eu falei, os sinais de alarme são esses. Dores abdominais, fenômenos ou manifestações hemorrágicas, no caso, sangramento nasal. Então, a pessoa já, ela começa a piorar o quadro dela. Então, aí, ela precisa fazer algum exame, e no exame já consegue identificar essa baixa de plaquetas aí. Uma pessoa pode ter dengue e zika ao mesmo tempo? Ou dengue e chikungunya? Como é feita essa distinção entre elas? Sim, pode. Pode ter, sim. A distinção é a sintomatologia, né? Os sintomas que a pessoa tem. Mas, para classificação e para o diagnóstico firmado, tem que ter a sorologia. Sim, ela pode ter dengue e chikungunya ao mesmo tempo. Ou dengue e zika também. Tem mais uma pessoa perguntando aqui. Oi, bom dia. Sou a Graciele da comunidade de Bourá. Eu tive dores no corpo, dor de cabeça e empolei o corpo. E umas pessoas falaram que foi zika. Só que eu não fui ao médico, tomei muita água e de pirona. Será que foi zika ou foi dengue? É, difícil a gente falar, né? Difícil a gente dar esse diagnóstico, assim. Não tem como. Mas é sugestivo, sim, de zika. Que os sintomas de zika são mais brandos, né? A febre é baixa, tem manifestações do corpo, essas manchas, esse lixo na pele. Mas é bem provável que a Graciele teve zika ou dengue. Essa é a questão. É bem provável que tenha tido porque a gente tem um vírus circulante aqui no município, né? Tem mais uma pessoa que está falando aqui. Na verdade, a pessoa mandou fotos. Você pode dar uma olhadinha aqui, de um quintal de um vizinho. Foi a primeira. A primeira pessoa que fez a pergunta, né? Falando. e de um outro quintal também. Deve ter foco do criador, foco do mosquito aí? Possivelmente, né? Porque realmente o caso está muito bom. Tem muito mato, né? Tem algumas bozinhas. Tem alguns recipientes que são potenciais criadores, né? Criadoros. Então, o importante é limpar esse lote, né? Como eu falei, Fernando, o cuidado principal e o mais eficaz que a gente tem hoje é justamente esse manejo que a gente tem. O ciclo, estou frisando novamente, o ciclo são 10 dias. Basta 20 minutinhos na semana, não é tudo? 20 minutos na semana você consegue quebrar esse ciclo aí. Essa questão dos donos de lotes vagos é uma questão que merece uma atenção muito especial, né? E a lei sendo implementada aqui no município de Brasília de Minas, ela vai ajudar muito nessa questão porque o dono de um lote vago ele normalmente ele não mora nem por perto desse lote vago, né? Ele mora em uma outra região distante e tem um lote vago em uma outra parte da cidade. E aí ele não preocupa tanto, né? Porque ali não está um parente, não está um filho, não está uma esposa, a mãe, o pai, enfim. Mas tem num raio de 300 metros, como vocês falaram, muitas pessoas que podem ser infectadas por esse mosquito, né? Então precisa de uma atenção especial para esses lotes vago. Por isso que esse projeto ele é viável, né? Para a gente responsabilizar essa pessoa, lembrá-la da responsabilidade que ela tem. Se o imóvel é dela, cabe a ela cuidar desse imóvel. Maria Lúcia, para a gente já fechar o nosso programa, teve a Graciele, né? Que é lá da comunidade do Borá, que mandou essa mensagem para a gente. E aí eu te faço uma pergunta. Há ações do poder público tanto na sede do município como também na zona rural para combater o mosquito da dengue? Sim. Inclusive nós tivemos no Borá esse mês. Fizemos palestra lá, falamos da, nem só do mosquito da dengue, mas como do, da leis maniós. Certo? Então vocês têm umas ações também nas comunidades rurais para esse combate. assim que somos convidados, nós vamos nessas localidades. Frederico, quero agradecer imensamente você por mais uma vez ter vindo aqui com informações sempre muito precisas sobre dengue, zika e chikungunya. Como o Japa falou, vocês têm aí um grau de conhecimento muito importante sobre o assunto e esse programa, por causa desse conhecimento de vocês, foi muito importante para esses esclarecimentos para a sociedade. Muito obrigado por ter vindo nesta manhã. Valeu, Fernando, eu que agradeço, agradeço você, agradeço a Samanta pelo convite. Obrigado. Obrigado, Maria Lúcia, por ter participado do nosso programa de hoje com tanta sabedoria e informações muito importantes para a sociedade. Agradecido fico eu e me disponho. Muito obrigado. Grande abraço, então. Falamos, então, nesta manhã de segunda-feira com Frederico Matos, coordenador de vigilância em saúde e Maria Lúcia Freire, coordenadora de vigilância ambiental e zoonoses aqui do município de Brasília de Minas. Fique com Deus, muitíssimo obrigado pela enorme audiência de sempre. O programa Sala de Entrevista está ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira às 10 horas da manhã. Valeu, tchau, tchau. Até lá. E aí E aí